Padinho? 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 Como é que tu me achou aqui, Passmargo? É ano de reeleição, Padinho. Como é que o senhor quer se reeleger desse jeito? Todo ano não é assim? E não dá certo? Bora. Tem reunião de reeleição às 16h. Vamos. Ai, que massa por horagem. Ligou pro meu vice, Jeff? Já liguei e ele confirmou. Vai estar lá também. E as lideranças? Todas as lideranças vão estar presentes hoje. E os vereadores? Todos da base estão com o senhor, exceto aquele que é oposição. Mas o resto vai. Se tu quer dar certo, vamos trabalhar agora. Vai estar lotado. Padinho, cheguei uma atrasada. O pessoal já está tudo reunido aí. Padinho, meu prefeito! Aí sim, viu? Tô aqui esperando, rapaz. É um tempo. O senhor demorou demais, homem. Oxi, cadê o povo, Passmargo? Sei não, Padinho. Todo mundo confirmou que vinha. Eu sei onde eles estão. O seu vice tá dizendo que vai se lançar numa forma independente. Tá todo mundo lá com ele. Tu tá sabendo disso, Passmargo? Não tava não, Padinho. Ele chamou tu também e foi pra lá. Chamou, claro. Tá todo mundo lá. Agora eu vou? Eu vou a bexiga. Eu vou até você, Padinho. E aí Padinho, agora esse ano tem como me dar aquele emprego que o senhor prometeu e não conseguiu nos quatro anos? Vai, vai. Tenha um pouquinho mais de paciência. Não deu certo antes porque tinha 188 pessoas na sua frente. Agora só tem 80, macho. Só tem 80? Só. Já ganhou! Vamos lá, vamos pra campanha. Vocês sabem que esse prefeito, ele não tem palavra. É verdade! Olha, eles tão fazendo uma live. Tá todo mundo lá, mano. E a partir de agora eu não vou ser mais vice dele. Vou lançar minha candidatura independente e preciso da ajuda de vocês. Peraí, velho. Pode contar comigo. Peraí, velho. Eu quero saber o que é que a gente vai ganhar com isso. Com o Padinho era rabo cheio, mano. Ih, eu vou encher o seu rabo. Já ganhou! 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 Pedro, vai guardar isso aqui que eu vou pegar outro pra gente. Mas tu já tá com dois aí, rapaz? Rapaz, não tá bem grato. Ô, parceiro prefeito! E aí? Rapaz, você já pegou já. Não, mas é pra minha vizinha porque ela saiu pra trabalhar, bichinho eu levo dela. Viu? Muita sorte. Obrigado. Você é um traidor, meu corno, caba de pé. Também, Padinho. Você não cumpre com sua palavra com ele? Compre sim que ele vai cumprir comigo, né Padinho? É. Não imaginava nunca esse caba me trair. Viu esse passo, mano? Judas traiu Jesus e esse cachaceiro não ia trair o senhor. Essa campanha agora ficou arrochada, viu Padinho? Não vai ser fácil, não. Mal tenho fé que a gente vai ganhar, viu? Ei Padinho, o senhor arraigantou? Não. Tem que comer, né papai?